O governador José Ivo Sartori defendeu nesta terça-feira em Brasília a necessidade de se construir uma alternativa financeira conjunta para os estados em dificuldades. Em reunião do Fórum de Governadores, na residência oficial do governo do Distrito Federal, chefes do Executivo defenderam uma linha de crédito junto à União para financiar perdas decorrentes da crise econômica. Sartori também falou dos projetos de modernização do Estado, anunciados na segunda, para enfrentar a situação de calamidade das finanças gaúchas.